Música Salve rapaziada, sou o Vika da taverna do Solvika, beleza com vocês? Onde que eu tô, onde que eu tô, onde que eu tô? Andando, andando pelo Shopping Interlararicanduva O que que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim assistir um... A maratona de dois filmes Alfa A história de um lobo e um garoto que cai de um penhasco E fica todo arrebeitado E também a freira A freira eu ainda não assisti, vai ser às 11h30 Alfa, cara Alfa foi um filme muito bacana Pelo sentido do quê? Pelo sentido da fotografia A fotografia do filme, muito boa Porém, algumas outras coisas eram muito passantes Bem demoradas Fica correndo toda hora atrás de um lobo Bom, a nota que eu posso dar pro filme A nota que eu posso dar pro filme é 7, né? Porque não foi lá aquelas coisas Como eu disse A única coisa que me chamou atenção foi a parte fotográfica do filme, né? O enredo em si parece que o... O... Mas ralo que sopa o enredo O enredo? Mas ralo que sopa segundo o Yagil É, e a fantasminha tá aqui Fala aí, oi! Oi! Oi, fantasminha Eu vou dar uma parada agora Porque 11h30 tem a freira É a segunda parte, tá? A segunda parte do... Vídeo especial da maratona de dois filmes da Taverna do Sovica Um ano passado foram três Esse ano o dinheiro não deu Três? Foram dois Cê lula e cabró até daqui a pouco Cadê a bebida? Cadê a bebida? Tá aqui, rapaz Todo mundo tá conversando aqui E aí, rapaziada, do Sovica de novo Da Taverna do Sovica Lá vai Agora, a gente acabou de sair Pra ver a freira A 1h33 da manhã Eu tô falando o nome do jeito lindo, hein? Sim Denum Velho Mas fala aí, Leandro Fala aí Olha, não valeu a espera Não Não valeu a espera É... Os sustos são juvenis em cima do filme Tá? Ahn... Da maratona de filmes de hoje Que foram dois filmes Alfa e Freira Com certeza eu preferi a Freira Uf, errei Eu preferi o Alfa Né? Eu dei 7 pro Alfa Pra Freira Eu dou 5 Então é bem complicado Colocando aqui as informações do filme Eu fiquei muito entristecido Com muita coisa que poderia ter acontecido Eles ficavam perseguindo sombras Cara, qual é a graça de ficar perseguindo sombra? Uma luz vermelha E as coisas mais inusitadas aconteceram no filme Sustos fracos Filme fraco De acordo Com as outras análises de outras pessoas Mais influentes dentro do cinema Mas é isso aí Fraquíssimo Vou falar a verdade Viu o enredo ruim Não foi bom Os sustos foram fraquíssimos Demais Comparados ao Ao Anabelle 2 Foi melhor que o 1 Invocação do Mal 2 Foi mais ou menos O primeiro foi realmente melhor Nossa O susto você nem Você para de tomar sustos Porque as cenas são repetitivas Demais É tipo Ah, ela parada Vindo devagar Ela virando devagar E depois fica já previsível E você Nossa Quantas vezes você viu a Freira direito? Nada Apareceu direito Ela apareceu várias vezes Só que ela aparece demais Ela tem uma forma demoníaca Também nem aparece Nem é afrontada Como é que é o negócio dos demônios Que você falou pra mim? Qual? Eu não lembro Não Você falou que Não sei o que Lasse Lúcifer E os outros Ah, se realmente Se Lúcifer E os outros demônios Que são citados em filmes Tipo Se eles realmente existem Eles devem dar risada Desses filmes Porque é o demônio Mais incompetente Que eu já vi Não conseguiu matar ninguém Fora umas Freiras Que eu estava rezando No Invocação do Mal 2 O que você achou Que seria a Freira? Não Eu esperava que fosse realmente Um demônio E assumisse uma forma demoníaca Mas ele não aparece Invocação do Mal Ele não aparece Aparece Máximo as mãozinhas dele lá Exato E não aparece a forma dele Parecia que seria um demônio forte Não parecia? É, aparecia Projeto que ele fala Puta, eu puto com demônio Mas realmente Muito fora Fora do Assim, fora não Dentro do padrão Do esperar Mais do que o esperado Pra falar a verdade Então assim Decepcionou pra mim Nossa Fizeram muito hype Eu dei cinco Cinco De nota pra esse filme Quanto que você dá? Nossa, acho que deu uns quatro Sendo muito singelo mesmo Uns quatro, assim É, o que eu fui Fui tranquilo, né? Dei cinco Você deu cinco Eu achei que Tá, assim Tá de bom tamanho Fora que os caras recebem Muita grana Os efeitos especiais Não são São tristes, né? São defeitos especiais A maquiagem é ótima Maquiagem Nada contra a maquiagem Mas o CG Não O CG não vira Na minha opinião O que você acha Dos próximos filmes de terror Que poderiam aparecer? Eles falaram que vão fazer O Homem Torte Eu comentei contigo Só que, porra Esse filme já foi a maior piada Imagina o Homem Torte Então A Warner, ela fez o que? Fez muito Fuso em cima, né? Da história da freira E não foi nem um pouquinho Principalmente do Cartazes A série O capítulo mais Aterrorizante da série Não sei onde que foi Aterrorizante Foi mais cômico, né? Então, assim É, porque, tipo Muitas vezes a gente Dava risada Dava risada Chega, chega Nossa, parou Não tem mais porquê As partes Fora os furos de roteiro Tipo, a parte que Porra Se é só uma merda De um Spoilers, né? Uma merda de um Vidrinho com o sangue de Jesus Por que, cara? Não simplesmente dá um tapa Naquela merda e quebra E ponto final Aquilo Não fala nem porquê Que o demônio não quer aquilo Pra falar a verdade, né? Se ele já tá livre Ou pelo menos É o que mostra Como Você acha que a gente deve Falar como morre o demônio? Não, ele não nem morre, né? Porra, se você assistir Invocação do Mal 2 E o 1 Passar a verdade No 1 Aparece? No 2 Não, no 1 Aparece também Não aparece? O Valar? É a freira Aparece com a Anabelle Aparece Aparece Invocação do Mal 1 Então assim Se você assistir Invocação do Mal 1 Você não vai se surpreender Porque obviamente Ela não vai ser selada, né? Sabe? Com toda aquela encenação Ahn Ahn Estou sendo sugada Para a dimensão fantasma Nada O vórtice temporal, né? Nada a ver Assim, muito ruimzinho Né? E aí no final É o cara lá Então eu acharia Melhor de eles terem mostrado O O que aconteceu com o cara Como que ele começou A se manifestar A invocação novamente Mas não apareceu A possessão novamente Não aconteceu O que acontece A ligação Do invocação do Mal 1 Diferente do Anabelle 2 Que realmente É uma ligação boa Entre o Anabelle 1 E o 2 O 2 e o 1 Foi realmente legal Bacana A mina lá Ficou possuída Matou os pais Tudo mais Foi realmente bacana Mas esse daí Foi mostra muito fraquinho Mas é isso aí galera Se vocês gostaram Não se esqueçam Deixar o seu like Se inscrever no canal Outras análises Vão acontecer Todo ano tem Essa maratona De dois ou três filmes O ano passado teve O ano é filme bom O ano é filme bom Mas hoje foram tristes Foram tristes Assim O Alfa não foi Puta A fotografia é muito boa Tudo mais Mas cara Acho que é mais A atuação Do cachorro Lá que cachorro Barralou É melhor que o do moleque Sério Golden Camus Na cabeça É isso aí Celulaica Pro Venha beber Não tá vendo Porque aqui É loucura acontece Cadê a bebida Cadê a bebida Cadê a bebida Tá aqui Não sei onde Mas enfim É isso aí Falou Tá triste Tarde pra caralho Você não vai Capró Pessoal Você não vai Você não vai